Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem, se cuidando, que vocês tomem a vacina, tomem primeira dose, segunda e agora está vindo a terceira, tomem, porque vocês estão se cuidando e cuidando dos seus familiares. As coisas não estão fáceis para ninguém, estamos perdendo muita gente, muitos amigos, muito familiares, muitos entes queridos. É uma dor que não tem nem como explicar para cada um. Mas a gente tem que se cuidar, porque é um vírus que está aí, que ele não vai embora, mas a gente tem que saber se cuidar para que a gente não venha a deixar os nossos entes queridos, porque é muita gente sofrendo. Por culpa dos governantes que não tomaram as providências antes, porque eles só pensam nele. Mas ano que vem é ano de política, então é ano da gente repensar o que a gente está fazendo, botando essas pessoas lá em cima que não cuidam por nós, porque eles cuidam por eles, mas pelo povo brasileiro não. Gente, se cuide, use máscara, use álcool gel, se protejam, porque eu me protejo e quero que vocês se protejam. Não vá para a festa, se você for, tome cuidado, tenha distanciamento, use máscara, passe álcool gel, porque é a nossa saúde e a saúde das pessoas que estão do nosso lado. Gente, eu sei que as coisas não estão fáceis e hoje eu vou ensinar para vocês a simpatia para afastar a inveja e para atrair dinheiro. As coisas não estão fáceis por conta dessa pandemia, está muito dificultoso. Mas tem sempre alguém que tem inveja de pequenas coisas que você tem. Você pode assim, mas vai ter inveja de mim de quem? O ser humano tem inveja do seu próspero se ele tiver uma roupa, se ele comprou um sapato, se ele comprou um objeto para dentro de casa. Então, a inveja é a pior macumba que existe. É o que destrói o ser humano. Então, essa simpatia é com coisas que você tem em casa do dia a dia e que vai lhe ajudar sempre. Então, é muito simples. O que você vai precisar? Um selva da fazema, que esse alfazema aqui que você compra na casa de umbanda, casa de produtos religiosos ou no mercado, tem desse aqui que é a essência, que é o mais forte e tem daquele que é mais suave, o alfazema que eu antigamente usava em bebê. Um copo d'água e sete moedas. Essa simpatia é muito fácil para você. Você pode fazer qualquer dia, qualquer horário. Você pode fazer no seu estabelecimento, não só na sua casa, mas no seu estabelecimento, no seu comércio, para que venha afastar a inveja e atrair dinheiro. Porque as coisas nunca façam para ninguém, e nós sabemos. Então, a gente precisa de uma ajudinha que nos livre de toda a inveja, olho gordo e atraia cliente e dinheiro para os nossos estabelecimentos e para a nossa vida. Vamos lá. Um alfazema. Vou botar aqui. Um copo d'água. E as sete moedas, o que você vai fazer? Você vai pegar um prato, pode ser esse prato dividido, um menor, ou um copo, um plato desse assim de plástico que a gente sempre tem em casa. E sete moedas, os valores, quem diz é você. Você vai pegar as sete moedas, vai colocar, sete moedas, você vai colocar dentro do copo com água e metalizando para afastar a mau inveja, atrair cliente para a sua loja, para o seu comércio, que suas vendas multipliquem, que você venha a prosperar e que tire toda a mau inveja, mau colher e mau gordo da sua vida, da sua casa, da sua saúde e você vai colocar o perfume. Você aí vai pegar uma colher, como eu sempre tenho aqui, uma colherzinha dessa, vai encher e vai botar aqui dentro. O cheiro é muito forte e mentalizando que vai dar tudo certo na sua vida. E você vai pegar essa simpatia, vai pegar esse prato e vai colocar em cima de um armário e vai deixar lá. Com sete dias, você vem, troca esta água, pega esta moeda, bota no cantinho, enxuga, deixa lá e coloca mais moeda. E essa água que você deixou aqui, você vai agoar a casa. Como você vai agoar a casa? Você vai agoar a casa da porta da cozinha, da porta da sua cozinha para frente. E chega na porta da frente, você joga o resto. Aí você diz assim, mas eu moro em apartamento, não tem problema. Você faz da sua área de serviço, que no caso é a sua porta de cozinha. Você vem agoando a casa, metalizando coisas boas. E quando você chegar na porta da frente do seu apartamento, você joga como se não fosse nada. Você joga ali, você joga água, claro, que ninguém pode ver. Você joga água e entra, pronto, e deixa ali. Porque depois o zelador, todo jeito vai ter que limpar, ou você depois limpa, ou senão seca. Mas você não pode agoar a sua casa todinha, metalizando. Aí você vai preparar novamente outro copo d'água. Vai aumentar a quantidade de moeda que você quer. E vai colocar ali, metalizando. Afastar a inveja, o mal-olhado. E o perfume, e vai colocar no mesmo lugar. Aí você pergunta assim, quanto tempo eu tenho que fazer isso? Quando você vê que a sua vida melhorou, que seu estabelecimento melhorou, que seu lar tá com uma energia boa, positiva, que você não tá mais carregado, nem seu ambiente de trabalho, nem nada. Então você para. As moedas você enxuga e vai comprar seu pãozinho. O copo você vai lavar e utilizar. E o prato a mesma coisa. E essa simpatia é muito fácil. Não tem como você errar. Se não quer fazer, botar no prato de frio, você bota no prato de plástico e bota lá em cima. Sem contar que sua casa vai ficar cheirosina. Porque o afazema, ela traz coisa boa. Ele limpa o nosso ambiente de tudo, de ruim que tiver. Gente, essa simpatia é muito boa. Espero que vocês façam. E claro, gente, nunca esqueça. Quando for fazer uma simpatia, sempre pensamento positivo. Já deu certo. Já venci. Já consegui. Porque se você for com pensamento negativo, isso não funciona. Gente, você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificação. E visualiza até o final pro canal crescer. E pra que eu possa trazer mais simpatia pra vocês e orações pra vocês. Espero que vocês gostem, gente. Tchau, gente.